Yeah, 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 na moral a gente está aqui representando R.A.P. É muito massa, curte essa vibe aqui, é, o pro CD, é, mas aqui tu vai mancar E eu vou te atupelar com minha AKK, KKK, mas não, é, a brincadeira vai ficar massa quando te atacar a Vera Mala de AKK, KKK, chega de arma na favela, mano, essa é duela, mas uma mãe que chora dentro de uma viera Por favor, não me arma, mano, me ataca, só fala, assim, negra, assim não dá compaça Porque primeiro caixa no beat, aqui é sem xilique, está ali que é uma dinâmica na porta da tua casa Você falha, a bala não pinou, mas aqui eu vou te atacar, na moral, tu manca demais Mas tu não é sagaz, tu tá de brincadeira comigo, mas aqui tu cai de releito no pico Aê, mano, veja só qual que é o improvisado, você mais elevado, não é mancoso, aleijado Aê, mano, sumiu, besteira, tu vai voltar pra casa andando de moleta Eita, andando de moleta, o que que vai andar de moleta aqui é você Na moral, eu vou instigar nesse beat, mas aqui você não regride Aê, mano, veja só, tu tá puri bop, para de gritar, é, rap não é rock Aê, mano, é só brincadeira, tá gritando no ouvido, tá se cortando uma coisa chata Coisa chata é tu rimando Debrauzinho não tá entendendo a situação Vivemos em um mundo onde a gravidade não te permite sair do chão Então, cuzão, você só corre, o samba que só corre Porque tu entra na favela, você é X9 Aê, mano, vou quebrar as tuas pernas Depois, não bota a culpa na panela O meu flow é subterrâneo, mas aqui o meu flow também é africano Na moral, é, a estica é massa Mas aqui você não tá na sara mandaia A ideia é cheque, mas aqui a gente sempre respeita a referência que representa todos nós Aê, veja só, tá na mira da escopeta Com o flow subterrâneo, eu fico, meu flow pitadeira Aí não dá, eu sempre vou te achar Vou cavar um buraco onde é o seu lugar O lugar onde vai cavar o buraco que vai ir se enterrar é você Mas aqui a ideia é cheque, mas você não representa o rei Vou me enterrar, então presta atenção Pra salvar o mundo na minha outra reencarnação Aí, veja só, eu causo teu fim Deep Ubiô, faraó chegou aqui Faraó não chegou aqui Mas eu represento mais que você Nem se repite Mas a minha rima tá caindo Mas vai subir, feito um monte Mas aqui sua rima não sobrecai Aê, mano, veja só O teu lado tá difícil, faraó Não chegou aqui Achei os ossos dele Terrado no pacífico Aí, mano, veja só Tô ligeiro Morrei se afogado no mar vermelho Não morri no mar vermelho, não Foi Deus que deu minha salvação Meu irmão Estiga a massa Mas aqui a rima em braça É, é, é Barulho, barulho